Fala galera ligado no canal Point Games aqui quem fala é o Kenny trazendo para vocês mais um vídeo para o canal E vamos jogar aí a 24ª rodada do Brasileirão Série B Jogo passado, empatamos com o jogo Com a equipe lá, operário, equipe chata do caramba Era operário, era confiança Tô até confundindo os nomes aqui dos times Time chato, time ridículo de jogar, você tá louco Não apresentei um bom futebol não, nem tô apresentando um bom futebol Mas tem os times aqui que dá nos nervos Bom, vamos lá Vamos para a próxima partida sem muita embrumation Ah não, vou trocar o uniforme aqui porque o outro aqui eu me lasquei Fui jogar com o uniforme lá e não foi legal não Fiquei totalmente perdido Confundindo os times Bom, vamos ver aqui Eu vou Cara, vou tentar tirar aquele Regis dali, viu mano Cara ruim, mano Não cruza uma bola certo, mano Mano Vou fazer diferente agora Vou fazer diferente agora É Olha tá o Thiago do Central agora, hein Nossa, esse Thiago do Central vai ter aqui, viu Pelo amor Eu vou fazer diferente agora, viu Ady, ó Tá, com a Arthur aqui Tá, aqui Tá, aqui Vamos lá. Vamos lá. Cara, tem que dar certo. Eu vou tirar esse Elias de novo aqui, mano. Goleiro ruim, dá uma desgrama, viu? Bom, vamos lá. Botar a marcação aqui no centroavante. Nova de cruzamento. Rentação de alma ou outra tic-tac. Nossa, mano, tic-tac, mano. Acho que foi esse o técnico. Nova de cruzamento na falsa lateral. Falso lateral, ele vem pro meio. Ações de alas. E agora? Coloca o peso na lateral. Falso ala, não tem ala defensivo. Pelas laterais, não tem se lateral ofensivo. E só tem um volante. Rotação de alas, já tá tic-tac. Falso 9. Vou colocar o falso 9, não. Mas aí não vai adiantar. Álva de cruzamento. Falso lateral. Vou colocar o falso lateral. Nossa, não vai dar certo esse falso lateral, não. Vou colocar o tic-tac mesmo. Vamos ver. Esse time aqui é fraco, é fraco, é fraco. Eu costumo tropeçar com o time fraco. Eu não sei jogar contra o time fraco, não. O forte também dá trabalho, pelo menos dá jogo, né? Porque o forte ataca e deixa ser atacado. Esse time fraco não ataca, só fica na retranca e você não ataca. Aí eu vou com o time todo pra cima dele. E aí ele vem no contra-ataque, viu? Olá, pessoal. Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estado. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Jogou a bola lá pra frente. Recebeu em boa posição. Chegou na marcação e esperou a bola. A Chapecoense dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Procurou alguém ali na frente. Uma boa chance por ali. É tarde brincadeira. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. A Chapecoense tem que ficar com a bola no chão. Afastou o perigo. Chutão pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Cê é louco, mano. Ah, pelo amor de Deus. Ah, cê tá maluco, mano. Ó, o time ridículo aqui, ó. Eu tô tendo chance, não faço, bô. Isso. Até vendo. Tá louco, mano. A metida de bola pela direita. Meteu a bola ali na ponta. Olha o lançamento. Cortou com a pontinha da chuteira. A Chapecoense tem a melhor defesa da liga. Olhou e cortou essa bola. Cê é louco. Tô tendo... Ah, 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 ah. Partiu com a bola. Em direção ao gol. Vem a batida. Cunha. Que cagada. A Chapecoense abre o placar. O volante. Cê pode reclamar do goleiro. Se for na bola, se não for. Se for parado, se for nela. Mas o fato é que... Ah, ia tocar. Mas o cara é muito ruim. Já tava impedindo. Não tava, mano. Bom, ainda bem que eu achei que tava impedindo. Porque eu ia tocar pra ele e ele ia errar o gol. Ou o zagueiro ia cortar. É rara esses acertos aí. É rara a felicidade. Para a área, mas não tinha ninguém pra aproveitar. Fez o lançamento pra frente. A defesa foi muito bem. Não deu espaço pra ele correr. Nem pra virar pro gol. Olha o espaço. Nossa, deu certo, cara. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Meteu a bola pra frente. Preferiu recuar em vez de avançar. Bruno Pacheco atuou na lateral no jogo passado. E está de zagueiro agora. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele mandou a bola pra frente. Bruno Pacheco. Olha aqui, lixo, cara. Recebeu o passe. Camilo. A posição é boa. Chegou bem. Recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Olha o cara, mano. Tentou acertar aí. Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Lançamento por entre a defesa. Na... E ele chega bem pra acabar com o ataque. Não parece que sai do lado na corrida. Não parece que sai do lado na corrida. Não parece que sai do lado na corrida. Meu Deus! Os dois times estão apanhando da bola. Estão mesmo. A falta está marcada. E dá-lhe surra a bola. Olha. Olha. Sai daí, Juiz. Juiz aí no meio. Juiz fez a falta aí, ó. Juiz que derrubou o cara ali. Aí marcou a falta, dizendo que fui eu. Uma pilantra. Eduardo. O juiz atentou. Termina a primeira tapa. Ah, mano, inclusive, não foi louco, mano. O futebol fraco demais, cara. Louco. Feio, hein? Uma Testa aqui. Uma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Chapecoense está com uma defesa boa, pelo que deu para ver nos últimos cinco jogos. Ih, que lugar de perder a bola. O que é que o ataque tem que fazer aqui? Vai atrapalhar o lance. O que é que o ataque mais uma vez. Arthur Gomes. 60 minutos jogados. Oh, milagre. O que é que o time vai ampliando a vantagem? O futebol também pode ser arte. O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica, arca, objetiva. Uma beleza. Uma beleza. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Vai ter sangue novo em campo. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, não. Agora é só ficar esperto. A metida de bola para frente. E ele aparece para o corte. Mandou ela para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Eduardo. Olha a batida. Jogou. Uh. Ele coidece, hein. Vamos acordar para o jogo, para a vida, né. Bateu para o gol. Ih, não faz não. Esse cara é ruim demais. Chegou na marcação e recuperou a bola. Os dois times estão brigando com a bola. A briga feia com a bola ali, hein. Está judiando ela. Tadinhas. Hum, que passe açucarado. Não deu para ele alcançar. Bola fora. Camilo. E o time perde a bola no ataque. Vem o passe. Vem o passe. Foi bem ali a defesa. A ordem é não deixar o adversário respirar. Uma marcação cerrada vai até ser ponto para ele, Milton. A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola, mas sempre com responsabilidade. Mandou ali na marca do pênalti. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Será que ele vai chegar? Está em boa posição. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein. Mas perdeu. Esse cara está judiando a bola. Sei lá. Esse cara está judiando a bola. A medida de bola. Fez o simples e afastou o perigo. Você é louco, cara. Que jogo feio, mano. Que jogo feio. Que jogo de títulos. De dois times, cara. Você está maluco, né. A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo. Portanto, não tem mais o que falar. E com isso, eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betti. O que me ajudou muito nesta noite. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Eita desgrão, né. 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 E aí Isso é louco, mano Vem, ó Tão ruim, tão ruim Não deram nem um chute no gol, não Você tá maluco, né Não pode perder com um time desse aqui, não Não perdi, né, mas Passei muita dificuldade, tá louco Bom Ao final da vigésima Quarta rodada Série B do Brasileirão Brasil Perdeu pro Chapecoense 2x0 Operário venceu São Paulo e Corrêa 4x0 Cruzeiro venceu Confiança 1x0 Figueiredo empatou com Paraná 0x0 Ponte Preta venceu Botafogo 2x0 CRB venceu Vitória 2x0 CSA empatou Cuiabá 0x0 O Náutico perdeu pro América 1x0 O Oeste venceu Guarani 2x0 O Havaí perdeu pro Juventude 1x0 Vamos ver como é que tá E tá ali, tudo embolado Os dois primeiros lá com 45 pontos Cruzeiro e Juventude Seguido com 3 times ali com 42 pontos América, Vitória e Guarani E a Chapecoense sexta ali com 41 Torcendo pra alguém tropeçar E não basta só isso Eu também tenho que ganhar, né Não adianta os caras tropeçar e eu não ganhar Eita, nóis Tá difícil, hein A zona de rebaixamento aqui São Paulo e Corrêa Náutico, Botafogo e Havaí E aí tem o Paraná ali Com um ponto acima da zona de rebaixamento CRB e Figueirense tem 3 A mais Ai, ai, ai Vamos ver o que é o próximo adversário Figueirense Figueirense tá lá pra baixo Mais um jogo aí pra poder Se sobrepor, né Pra poder chegar lá no objetivo Bom, galera Até o próximo vídeo aí Até mais Fui Figueirense 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 Figueirense